E aí Safadinho Me pegou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tapa tapadinho! Tapa tapadinho! Tapa tapadinho! Tapa tapadinho! Matei o outro! Aqui vamos! Mata um outro! Tapa tapadinho! Mas tem outrozinho Tá aí, se você gostou, dá um like, inscreva no canal Um abraço aí, seu amigo Bombeiro Game Tchau, tchau